Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. A TV Vaqueira está aqui pela Serrita. Nesse momento a gente está na Ipueira, Ipueira dos Xaviés, que essa vila fica um pouco antes da Missa do Vaqueiro, lá do pátio da Missa do Vaqueiro. Estamos aqui com o pessoal, o Neném está por ali, o Neném da Salgueiro, Antônio Rufino está aí ajeitando o carro. Hoje a gente, pela primeira vez, vai conhecer a Missa do Vaqueiro, né, Antônio? Pela primeira vez, rapaz. Que maravilha, Cabo Joás. Valeu, vai preparando aí. Vamos subir em cima e vamos chegar lá mostrando tudo, porque a gente só vê, assim, algumas coisas lá de dentro. E o Canal Mamoeiro, que representa o sertão, vai mostrar a chegada, vai mostrar de fora, porque a gente precisa que o povo que estão distante conheça e saiba como é a região. Então, nós vamos mostrar as estradas, os caminhos, se tiver boi ou vaqueiro ou cavalo no caminho, vai ser tudo mostrado para o povo conhecer, com muita alegria e satisfação. Esse vídeo deve entrar quando lá no Canal Mamoeiro? Eu quero mandar hoje à noite já, eu quero postar hoje à noite. Assim que eu sair daqui, imediato eu já vou fazer a postagem, porque o Brasil inteiro, o mundo quer conhecer a Missa do Vaqueiro, Raimundo Jacó. Valeu, meu amigo. Cabo Joás, eu também quero agradecer pelo apoio ao Canal Sertão Mamoeiro, pela força que você tem dado aí ao Canal Sertão Mamoeiro. Ok, Antônio, sempre será um prazer estar trabalhando contigo, você também está ajudando, promovendo a nossa TV Vaqueira, e quem sabe o futuro YouTube, né? É uma honra, é uma honra para mim. Então, eu gostaria que você postasse esse vídeo também no YouTube, porque eu quero convidar o pessoal para se inscrever no YouTube da TV Vaqueira, porque vai crescer bastante e vai ter matéria muito boa também no YouTube, na TV Vaqueira, se Deus quiser. É o sonho meu ver a TV Vaqueira, pelo menos começando aí com uns 20 mil inscritos, bem ligeirinho. Valeu, meu amigo. Valeu, Nenê. Queira abraça. Nenê está por aí, a gente está aqui na Ipoeira, aqui é a Ipoeira dos Xaviéis, é uma vila histórica, aqui já teve um combate aí de Lampião, né? Lampião tentou invadir aqui a vila da Ipoeira, o pessoal não deixou, o pessoal encarou aqui na bala e foi expulsou, matando até cangaceiro do bando de Lampião nessa vila. Então, é uma fama do pessoal aí do Xavier, juntamente aí com o pessoal lá da Serrito, o pessoal lá do Mata Boi, que é São Francisco do Brígida. Então, essa história é muito interessante, vocês vendo aí na TV Vaqueira. Um abraço, gente. TV Vaqueira, o Sertão se liga aqui. Um abraço. Até mais, gente.